Você pediu e a Bold trouxe. Estamos lançando oficialmente a nossa linha de lonas para impressão digital. Uma linha muito versátil, bastante completa, desde a 280 gramas para os pequenos formatos até a lona mil por mil para gigantografias, outdoors e empenas. Venha conhecer a nossa linha completa. As lonas Bold foram projetadas considerando a necessidade de produtos de qualidade, que sejam versáteis e padronizados, mas associadas a um excelente custo-benefício. Nossa linha de lonas contempla as principais demandas e aplicações do mercado de comunicação visual, sendo compatíveis com todas as tecnologias de impressão digital. Teremos à disposição a linha Bold Banner 280, de 280 gramas, 200 por 300, a Versa 300, 500 por 500, a Versa 380, de 300 por 500 e a Bold Prime 440, de 300 por 500. E ainda a MaxMil, a lona com a melhor resistência para painéis externos, outdoors e antenas. Ficou interessado? Contacte a nossa equipe comercial, acesse as nossas redes sociais ou nosso site bold.net. Ficou interessado?